Minha Bíblia Telgat, minha vencedora Miss 40 mais Lina Rotterdam-Holanda 2018. E das vezes na ex-emissão do Letra das Ilhas TV, tem a companhia de Miss 40 Plus Unique Lina Rotterdam e Bia Delgado. Bem-vindo nesta emissão do Letra das Ilhas TV. Obrigada. Que sensação de estar arriba de um palco assim para pôr em frente a aquele público? É difícil, eu estou nervosa, é bastante graça de entrar, sei logo de correr lá, mas foi só, é bom. E agora que eu estou arriba daquele palco, eu estou consigo ver pessoas que estão na plateia? Não, nunca estou aí a ninguém. É, mas lá está escuro. A única pessoa que me afam as duas filhinhas lá na frente, nunca poderia mais dar para frente. E neste momento que eu ganho aquela eleição, me te aparecem, te ou pessoas agora te reajem, te falam com o boi, te perguntavam coisas? Não te recebem, te ou massagem por acaso, recebem um bocado de massagem, convite. De gostar por acaso. E um convite especial que eu tenho é que ele viajem para o Cabo Verde, que eu ganha? Ele te planear para o brilho, se Deus quiser, para o Cabo Verde. Através de Neves e Vent, que é a organizadora das atividades, nos abraça também um projeto social, não? Um projeto social que eu não queria fazer para as crianças lá na Cabo Verde. Não queria bem estar. A Urania de lá na Cabo Verde não está lá para contactar a gente, tem que não estar bem, porque lá te dá espelho. Não te esperei. E Urania é? Ela foi vencedora de Miss lá na Cabo Verde, 40 meses. Exatamente. Portanto, duas Misses Cabo Verdeanas, uma na Cabo Verde na Holanda, te abraçam de causa social, para a ajuda de crianças. E gostam de fazê-la em princípio em que ilha? Nós estamos a começar lá no São Vicente, está começando na Fernanda Pau, que é lá com o MC, então não queria começar lá. Depois não estou agora para apanhar todas as outras mulheres no Cabo Verde. Dependendo daquele sucesso e hoje a maneira que nós estamos a fazer também lá na Cabo Verde. e depois, com planos, possivelmente, trazê-la ali para a Holanda ou não. Se quiser, que é lá que não quer. Linha Holanda pode nos ajudar através da doação, coisa escolar, roupa, matas que quiser, em qualquer doação que as darem a gente bem vindo. Essa atividade nós temos organizada como Noite Cabo Verdeana. Muito espero que todo artista também dê-nos um apoio ali também. Quem tem certeza que tem seu artista Cabo Verdeano ali na Rotterdam. é que estávamos a querer dar-nos um apoio. É logo um apelo a tudo que este... É Sam, Beto... Estou a percê, por favor! Sim, logo, aumentado no nome, que este que te escapa. E acho que estão de correr. Nós estamos a fazer lá no VDR, dia 2 de Fevereiro. Nós estamos a iniciar aquele projeto ali. A VDR está ficando ali na Pélegrima Strata número 11, ali na Rotterdam. Por favor, um tabu de pessoas, outra pessoa dá-nos um apoio. Tudo por causa para nós crianças lá no Cabo Verde. E outras pessoas que têm artigos em casa também podem trazer para ajuda? Sim, podem trazer este ser bem-vindo, para receber o que tu de coração. Porque sempre tem muita pessoa lá no Cabo Verde que tem falta. Outros missos que estão na casa neste momento, e que estão hoje em boa posição, de maneira como se te fala, e também se querer bem participa no futuro. Qual é que é o conselho que também és? Conselho, como tu dizes, sempre faz bem. Não é para sentir medo, não é para ter vergonha. Nós tudo te consegui. Nós é mãe, nós é a mulher. É a mulher de conseguir tudo na hora que eu quiser, no teu poder. Então, só te restam desejar bastante sucesso. Obrigada. Neste carreira, tudo 2018 e o resto ainda de 2019 continua a Miss. E também sucesso no desempenho de todos os projetos sociais em prol de crianças caverianas. Obrigada. Ali foi então uma emissão da Letra das Ilhas TV, uma curta conversa com Bia Delgado, vencedora daquela última edição de 2018 de Miss 40, pois ali na Holanda, uma organização de Neves Eventos. E no cabo de hoje é este vídeo. Agora, se você gostou, dê um like e subscreva no nosso canal Letra das Ilhas TV. Até a esperar.